Música Galera, mudei de idioma aqui Pra ver se eu ganho essa armadura aqui Vou abrir uns packs aqui de Elite Tá faltando só o torso dela Vamos lá, ver o que que vira Patriota eu já tenho Sano Eu já tenho Também já tenho Vamos lá, vamos lá Patriota eu já tenho Porra, ganhei o torso aqui, né Não sei se é dela, vamos lá Já tenho Já tenho Vamos que vamos Tô com essa armadura, mano É agora É agora É agora Porra, apocalíptica, velho Abri aqui Vamos ver o que eu completei Acabou as fichas Completei não, ela não, velho Fui faltando o torso dela Deve ter completado essa daqui, ó Tô falando A Zanin Eu completei Foi esse torso aqui que eu ganhei E essa calça Desbloqueadinha Desbloqueadinha Bom, galera, esse foi o vídeo Falou, é nóis Fui Fui